Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a internet. Cada vez mais as crianças e os adolescentes estão conectados às redes sociais, mas os pais precisam estar atentos para evitar o acesso a conteúdo não recomendado, o que pode garantir a segurança. Os olhos da criança ficam vidrados na tela. O Andy tem 12 anos, mas desde os 10 tem um perfil no Facebook. Pedi, sim. Eu pedi para ela, sim. Aí ela deixou, mas só que ela tem a minha senha, entendeu? No início, a ideia não agradou muito Wanda, mãe da menina, mas ela concordou com algumas regras. Porque poderia trazer no mundo que a gente vive, então eu fiquei com medo, mas aí eu fiz um contrato com ela. Ela criava a página na condição de eu ter a senha e ver as coisas com quem ela conversa, quem são os amigos dela. Aí ela aceitou. O cuidado de Wanda não é nenhum exagero diante do receio com relação à segurança da filha. É que está tendo muito o problema de pedofilia. Então, o meu maior medo é esse, entendeu? Porque não é aceito ela com 12 anos, só aceita a partir de 18, então a idade dela está alterada. Aí eles pensam, só que está o rostinho dela, de criança lá. Meu maior medo é esse, da pedofilia que hoje está em alta no Brasil. O encanto das crianças com a internet também não é surpresa. Quem cresce vendo os adultos mexerem com tanta tecnologia, acaba copiando o exemplo. Porque a criança hoje em dia está num mundo que a gente até chama de uma infância no digital. Ou seja, ela tem acesso a várias plataformas. Ela já nasceu com o pai dela tendo computador, tendo celular, tendo tablet. Então, para ela é muito fácil lidar com todos esses aparatos tecnológicos, diferentes de outras gerações. Mas se muitas vezes nem os adultos conseguem entender as redes sociais da internet, imagina uma criança. A falta de idade e maturidade aliadas ao acesso podem ser prejudiciais. Facebook, Twitter, YouTube, entre outros, não foram feitas para a criança. O grande perigo está em que pessoas podem se aproveitar, que é a questão da segurança e a pedofilia. Dessa inocência da criança, dela não saber lidar, e está num mundo em que não tem limites. Esse é o grande perigo para essas crianças. Mas se por um lado não é possível negar a criação de uma conta, por outro, é necessário ter o controle da situação. O primeiro pai tem que ter uma relação muito próxima com a criança. Ele precisa monitorar o tempo que ela está na internet e também ela precisa monitorar os traços, o que ele está fazendo, essa criança está fazendo. Existem aplicativos em que eles te dão, bloqueiam certos sites. Se a criança tentar acessar, ele é bloqueado. Existem algumas empresas que elas disponibilizam esse tipo de serviço. Se o pai não consegue pagar esse tipo de serviço, o que ele pode fazer é realmente monitorar o tempo que ela está, com quem ela está conversando, ter acesso à senha dela também. E isso é muito complicado, né? Porque a gente, nem todo pai tem essa atitude de dizer não para a criança. No Pará, as reclamações referentes aos serviços de telefonia somam 20% do total de queixas em 2015. De acordo com pesquisa da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, de janeiro a junho, houve uma demanda de 7.506 atendimentos no PROCON, dentre eles, 1.503 sobre os serviços de telefonia. Depois que o consumidor formalizar a reclamação junto ao PROCON, a empresa é notificada e tem 10 dias para enviar uma justificativa. Caso isso não aconteça, uma audiência de conciliação entre as partes é marcada para tratar do assunto. A Operação Águas Seguras no Baixo Rio Branco, em Roraima, tem o objetivo de fazer o reforço do policiamento e ações comunitárias com a população ribeirinha no período de 6 a 16 de julho. Tamela Almeida tem os detalhes. A ação busca reforçar o policiamento preventivo na região, além de promover o bem-estar social da população ribeirinha, fazendo doações de roupas e agasalhos. Ao todo serão cinco comunidades visitadas, entre elas Cachoeirinha e Sacaí. As pessoas interessadas em doar roupas e agasalhos podem fazer a entrega na sede do Comando de Policiamento do Interio, em Boa Vista, localizado na Rua Cerejo Cruz, no centro da cidade. Ou mais informações pelo número 953532-1190, 991399560, 99142-2299 e 99112-0028. As doações podem ser feitas até o dia 3 de julho. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. O Centro Cultural Sesc Bolevar, aqui em Belém, está com as inscrições abertas para o mini curso de fotografia, técnicas de composição e uso de equipamento ministrado pelo fotógrafo Jorge Soares. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, no próprio Sesc Bolevar, e são gratuitas. O encontro, que será realizado nos dias 1º e 2º de julho, é direcionado aos usuários de câmeras digitais compactas que queiram aperfeiçoar seus conhecimentos sobre fotografia, composição e ajustes de câmeras. O verão é um período do ano em que o consumo de bebidas aumenta. Nesta época, os comerciantes e ambulantes aproveitam para reajustar o preço da água mineral, refrigerante, água de coco e sucos de frutas. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Diese, a alta nos preços chega a 15% neste ano, superando a inflação do período de 8,5%. Segundo o Diaes, os refrigerantes em latas de 350 ml estão sendo comercializados nos supermercados de Belém, com preços que variam de R$ 1,45 a R$ 1,89. Nos bares, restaurantes e na venda de ambulantes, o produto dobra de valor e custa, em média, de R$ 3 a R$ 4. A pesquisa também apontou que a água de coco é vendida entre R$ 3 e R$ 3,50 a unidade. Já o suco de frutas teve um dos aumentos mais expressivos, R$ 2 a R$ 4, dependendo do local de venda. Embora seja a opção mais simples para acalmar o calor, a água mineral também sofreu reajuste. Nos supermercados, um copo de 200 ml custa entre R$ 0,35 e R$ 0,50 a unidade. A garrafinha de 300 ml varia de R$ 0,57 a R$ 0,75. Nos bares e restaurantes, a água dobra de preço. Os copinhos de 200 ml sobem até R$ 1,50. E a garrafinha alcança R$ 2,50. Já os ambulantes estão vendendo as garrafas de água de 300 ml e de 500 ml, com os preços variando entre R$ 1,50 a R$ 2. As famílias atendidas pelo programa Bolsa Família no estado do Maranhão deverão atualizar seu cadastro até a próxima sexta-feira. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. Mais de 4 mil famílias receberam comunicado para informar qualquer tipo de alteração nas informações cadastradas, como a renda familiar e a localização da escola dos filhos. O titular do Bolsa Família deve apresentar originais e cópias da carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e certidão de casamento, caso possua. Além de certidão de nascimento e cartão de vacina dos integrantes menores de 6 anos, assim como a certidão de nascimento e declaração de matrícula na escola para crianças menores com idade entre 7 e 17 anos. O recadastramento acontece de segunda a sexta-feira, no horário de 7 às 17 horas, no edifício Cesário, número 29, na Avenida Senador Vitorino Freire. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Os candidatos que foram aprovados nos cursos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada devem fazer a matrícula na instituição correspondente até amanhã. O estudante deve consultar na instituição de ensino para a qual foi aprovado o local, horário e documentos necessários para a matrícula. No total, há 55.571 vagas em 72 instituições públicas de ensino superior e pelo menos 1.095.050 candidatos se inscreveram para o processo seletivo. A lista de aprovados está disponível no site do processo seletivo, que é www.sisu.mec.gov.br. O Sisu usa como critério de seleção a nota do candidato no Enem de 2014. O candidato pode consultar seu desempenho inserindo o número e a senha de inscrição do Enem. www.sisu.mec.gov.br.